Vamos votar esse parecer até o final dessa legislatura para realmente dar um basta a esses doutrinadores que tem maculado inclusive a imagem dos próprios professores. Os professores tem a sua imagem maculada por causa de uma minoria, porém muito bem organizada, muito bem estruturada dentro da estrutura educacional brasileira e que macula a imagem do próprio magistério. A aula de educação sexual tem que sim respeitar os valores daquelas crianças que trazem de casa, porque no que toca a sexualidade da criança, claro que o pai e a mãe tem a precedência, não é um estado totalitário. Se o estado vai dizer para o pai e para a mãe como aquela criança vai ser educada a nível moral e sexual, é um estado totalitário e nós não estamos em um estado totalitário, é um estado democrático de direito. Então em nada fere a possibilidade do professor dar sua aula de ciência e de biologia, porém o que a gente está tratando aqui é de doutrinadores. Então esses doutrinadores querem afrontar o direito das famílias, eles querem afrontar o direito daquelas pessoas que são a parte mais vulnerável no processo educacional, que são os alunos. Então nada tem a ver com tirar ali a possibilidade de se discutir temas importantes na escola, porém feito da forma correta, no momento certo, com a idade certa.